What's up, my buddies and mys, a PewDiePie! What's up, my buddies? Oh, madaf... É moreninhas, niggas. Tu te viste o quê? No vídeo de hoje vou-vos mostrar muitas habilidades. Sim. Para quem não sabe, habilidades são aquelas coisas que nós conseguimos fazer de melhor, não é? Uns sabem jogar à bola, outros sabem cozinhar, outros são bons a pentear os cabelos, não é? E curiosamente eu sou bom a fazer nada, meu. Yeah. Muito bom mesmo. Eu sempre me questionei porque é que essas pessoas ficaram tão habilidosas assim, meu. Eu, tipo, não tenho habilidade em fazer nada. Nada mesmo. Não, mentira. Eu sei comer, meu. Comer é muito bom. No vídeo de hoje vamos ver alguns vídeos de pessoas muito habilidosas pelo mundo, não é? Mas antes de começarmos a ver o vídeo, já sabem, pessoal. Deixem o vosso like aí embaixo, visite todos os links na descrição. Vamos tentar chegar aos 50 mil likes. 50 mil likes, temos que deixar. Comentem muitas coisas, comentem isso. Algumas habilidades que vocês tenham, não é? E não se esqueçam de deixar o vosso like. Ah, e também, se vocês forem novos no canal, inscrevam-se aí embaixo. É grátis. Mas antes de começar o vídeo, eu vou testar aqui uma habilidade. Uma que toda a gente já experimentou, não é? Equilibrar tipo, ó pá, ó vessoura no dedo. Vamos lá ver se eu consigo fazer durante muito tempo. Pessoal, façam aí a contagem. 3, 2, 1, vá. 1, 2, 3, 4, 5. Ah! Meu, não correu nada bem. Não correu mesmo nada bem, meu. Vamos lá ver mais o vídeo. Vamos começar aqui por este homemzinho, não é? O que é que ele tem de especial para mostrar? Não sei. Vamos lá ver, pessoal. Ele tem um cigarro... What? What? Ele desapareceu com o cigarro na mão, meu. Como assim? O que? Não, esse veneno é muito fixe, meu. Como é que ele conseguiu esconder o cigarro na mão? Incrível. O que? Eu ainda estou parvo como é que ele conseguiu esconder o cigarro com a mão. Ele basicamente meteu aqui dentro, abriu e tipo não tinha nada lá, meu. E depois abriu outra vez e fechou e tinha lá outra vez, meu. Muito surreal. E agora está com o cigarro aceso na mão. E ele vai... What? Ele desapareceu também! Muito surreal. Impossível. Impossível. Eu acho que esse velho é o Gandalf. Esse velho é mágico. Muito mágico. Ok. Ele meteu um pacote de açúcar na mão. Desapareceu. Ok. Ok. Estou pronta. Oh my god. Oh! Oh! Como assim? What the fuck, meu? Como assim? Nota 5, meu. Muito surpreendente. Muito, muito, muito habilidoso mesmo. Eu sempre gostei destas pinturas, pessoal. Pessoal que faz estas pinturas assim com o dedo. Pessoal que também faz com sprays e depois com boi da bolas e planetas e cenas assim. São pessoas, pá, mereciam milhões, meu. Parecia mesmo milhões. Vejam só como é que está a ficar incrível, pessoal. Como é que ele consegue fazer aquilo com os dedos, meu? O gajo tem dedo abençoado. Aquele dedo abençoado mesmo, meu. E também se repararem ali, pessoal, está ali a dizer que ele faz aquilo em 3 minutos, meu. Como é que ele consegue fazer uma pintura com tanto pormenor, tanta cor em 3 minutos? Vejam só, pessoal. 3 minutos, meu. Outra coisa que também surpreende são estes homens aqui. Tipo que fazem de estátua, né? Eles têm que ter uma grande paciência e também muita força, meu. What the fuck? Como é que ele consegue ficar... Eu não entendo. Esse gajo já roubou, meu. Não. What the fuck? What? Eu nunca entendi como é que eles conseguem fazer esse tipo de coisas. Parece que essa bola está, tipo, sempre no mesmo sítio. Vejam só. Meu, parece que a bola não tem peso. A bola é como se fosse uma gota d'água, tipo, a flutuar sobre os braços. E, meu, surpreendente. What the fuck? O ser humano é incrível mesmo, meu. Como é que, a partir de reciclagem, a partir de garrafas velhas e cordas, conseguem fazer um instrumento, meu. Conseguem fazer música com esse instrumento, meu. Muito fixe. Não. Não. What? Homem invisível. Como assim? Como assim? Isso dá para entender. Ele está lá por baixo, mas pronto. Só para não estragar, não é? Um malabarista e tal. O que é que ele está a fazer? Ele está... Isso é que ele está a fazer? Surpreendente, pronto. Mas não é nada tipo de... Muito wow! Porque eu já vi pessoas a fazer isto aqui na rua e também no circo. E também tenho amigos meus que também sabem fazer isso, mas... Ok. Mas é preciso ter uma grande coordenação, meu. Muito grande coordenação mesmo. Como assim? Agora vai para o lado e vai para o outro e fica avançado. Oh! O que é que vai sair daí? Eu sempre tive essa curiosidade de saber como é que as pessoas conseguem esculpir gelo, meu. Como é que elas conseguem ter essa precisão com essa serra elétrica? Tipo, é surpreendente, pessoal. Como é que o ser humano consegue pegar uma coisa que é tão brusca como uma serra elétrica que serve para cortar árvores e coisas pesadas e pá, não sei, e fazer uma coisa assim tão delicada e com tanto pormenor, meu. Surpreendente, meu. Como assim? Eu ainda estou para ver o que é que vai sair daí, sabe? Eu ainda estou para ver o que é que vai sair daí, pessoal. Comenta aí. O que é que vai sair daí? Vai ser um boneco de neve? Vai ser numa pessoa? Vai ser uma pintura abstrata? Uma pintura? Uma escultura abstrata? What the fuck? Puto um bradial. Mas deu para ver que este aqui durou vários dias. E também não existe onde está. Está muito frio. Yeah. Como assim? What the fuck, pessoal? Vejam lá. O Markiplier está aí a fazer coisas assim. Não é à toa, meu. Como assim eles vão mexer com facas e equilibrismo? Os chinês são muito estranhos. Muito estranhos mesmo. Eles já conseguem fazer tudo ao mesmo tempo. E têm solução para tudo. E têm projetos para tudo. E têm... Tudo. O quê? Como é que essa senhora tem essa voz? Como assim? Eia. Eia, surreal. Parece que é... Parece que é playback, meu. Eia. Eia. Tropas da minha terra. Eia. Parece que não, pessoal. Mas para fazer isto aqui é preciso ter muita coordenação e energia. E também, sobretudo, resistência. Porque é uma dança muito, muito, muito exigente. Aliás, eu não sei de onde isto aqui vem, mas pronto. São os meus irmãos. São os meus irmãos. É muito feliz com o Jack Chan. É muito bruto. Como é que... Essa é parte dos gelados, pessoal. Como é que eles fazem esses gelados, meu? Nunca provei. Não sei se eles são na Índia. Ou é no Japão. Mas parece que sabem da Índia ou Tailândia. Acho que é Tailândia, já. Vejam só. Esses gelados parece... Parece que esse gelado sabe muito bem. Muito bem mesmo. Fiquei com vontade... Fiquei com muita vontade de comer um gelado. Muita vontade mesmo. Eles agora vão raspar e aquilo vai fazer tipo um cone. Brutalíssimo. Brutalíssimo. Muito bom. Molho. Casa comigo. Casa comigo, meu. Como assim? Muito bom. Esse homem tem que casar comigo, meu. Que instrumento é esse? Que instrumento é esse? Eu nunca vi... Pessoal, se... Pessoal, se vocês chamerem o nome deste instrumento, comentem aí embaixo também. Que eu nunca vi este instrumento na minha vida, meu. Não sei se é uma coisa criada por ele. Ou então uma coisa muito típica de algum país. Mas... Que é surpreendente e é, meu. É muito. Uau, olha o outro. Esse tá a fazer pelidinho já. Tá a fazer já. Michael Jensen. Esses pintores também merecem muito vida infinita, meu. Como assim? Como é que eles conseguem criar arte a partir de... Ele tá a desenhar com o quê? Com esponjas, meu. Nem sei o que é aquilo. Ou pedaço de madeira. Nem sei, meu. Não são lápis. Ele tá a desenhar agora o lobo. Não, é um peixe. É um peixe, meu. Como é que eu consegui desenhar um peixe assim só com um pedaço de ferro ou quê? Eu não sei, meu. Eu comprava aquilo. Eu comprava, meu. Eu comprava. What? Surreal. Surreal mesmo. Meu. Como o mundo é incrível. Como é que essas pessoas conseguem fazer esse tipo de coisas, meu? Eu não tenho habilidade para fazer nenhuma dessas coisas. Tipo, como por exemplo, fazer aqueles lados, que eu também não tenho aquelas máquinas. Ou então fazer aquela coisa dos homens de estátua, meu. Que é ficar assim só com um pé. Tipo assim. Ai. E sentar, meu. Eu não consigo fazer isso. É impossível, meu. Ah, mano. As pessoas são mesmo incríveis, meu. Incríveis. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham curtido o vídeo. Já sabem. Deixem o vosso comentário aí. Não se esqueçam de deixar o vosso like. Vamos tentar chegar aos 50 mil likes. E não se esqueçam. Se forem novos no canal, também subscrevam aqui. Porque é grátis. Ya. Comentem também as vossas habilidades que conseguem fazer. E passem por aqui. Estão aqui os dois últimos vídeos do canal. Não é? E também cliquei aqui. Para subscrever outra vez. Já disse. Subscrevam. Yeah. Subscrevam. E é isso, pessoal. Por isso, jambai. Yeah.